Domingo delícia nesse bate-papo atrasadíssimo, mas ainda valendo, da semana 91 do Projeto Leitura Todo Dia. Olá, gente! Bem-vindos ao resumão da semana 91 do Projeto Leitura Todo Dia. Novembro começou, vamos ver se eu consigo colocar as coisas em ordem. Essa semana 91 que aconteceu de 24 de outubro a 30, né? De outubro, tô um pouquinho atrasada com o vídeo dessa semana. Foi uma semana, gente, que eu pensei que tinha sido uma semana não muito legal, mas conferindo aqui as anotações gerais, eu percebi que foi uma semana muito boa, principalmente comparado com a semana passada e teve um crescimento bem significativo. Então, vamos comentar sobre essa semana 91. No início da semana, gente, teve a leitura de O Suplício de Angélica, da Anne e do Sérgio Gollum. Eu li esse livro na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira. Ele era a minha leitura da bolsa, então eu li ele um pouquinho em cada um desses dias. No primeiro dia, inclusive, eu li oito páginas, mas como eu finalizei um capítulo, eu tô considerando o dia com leitura. E tá bem interessante, gente. O marido da Angélica aqui sumiu. Realmente, aquele clima de conspiração que eu comentei com vocês na semana passada se confirmou. E ela não tem muitas informações do que aconteceu com ele. Ela sabe que ele tá na Bastilha, que é uma prisão pra nobres, enfim, pra pessoas políticas. Mas ela não consegue descobrir ao certo quais foram as acusações e por que tudo isso aconteceu em segredo. Porque não foi lá um oficial na casa quando eles chegassem em Paris, na casa deles, pra entregar a formalidade, enfim, dessa prisão. Então, tudo aconteceu, assim, muito às escondidas. Tem muitas coisas nas entrelinhas aí que a Angélica tá tentando descobrir. E ela foi pedir ajuda pra sua irmã e não teve uma recepção muito calorosa. Então, o livro trata também como essas disputas, né, dentro da família, entre conseguir um melhor marido ou não, afeta depois no relacionamento das pessoas. Sigo contando pra vocês, assim, que eu der continuidade nessa leitura. Provavelmente, nessa semana 92, que estamos na metade, eu volte a ler um pouquinho de Angélica. E conte um pouquinho mais pra vocês do que eu avancei na história. Até agora, tô gostando bastante desse segundo volume. Então, tá. Daí, gente, lá na sexta-feira, eu li um pouquinho A Noite em Casa, eu digo aos lobos que estou em casa da Carol Hifka Brant. Eu já tô, como vocês podem ver, na reta final desse livro. Inclusive, eu quero terminar ele neste domingo, assim que eu terminar de gravar, editar e enviar esse vídeo. Aliás, enquanto eu estiver enviando, já vou estar lendo essa história. E eu tô gostando bastante. Como eu falei, tem um aspecto do enredo que continua me incomodando, que é essa paixão da sobrinha pelo tio. E a autora comenta isso, né, em mais alguns trechos que eu li. Deixa eu ver, eu li também esse livro no sábado. O domingo foi sem leitura. E na segunda e na terça-feira, que fecharam essa semana, eu também li esse livro. Que aí ele virou a minha leitura da bolsa, porque eu tô tão empolgada, assim, com ele. E os capítulos rendem, que eu quis dar uma continuidade. Então, esse aspecto da sobrinha gostar amorosamente do tio que a autora fala, inclusive explicitamente em alguns momentos, me deixa um pouco incomodada, embora a própria garota não saiba muito bem se é bem esse o sentimento que ela tem pelo tio. Então, ao mesmo tempo, existe a dúvida. Eu espero que, nessa reta final da leitura, a autora acabe esclarecendo. Nossa, tô enrolada. Esclareça esse aspecto da história um pouco melhor, se sim, se não. E que ela também explique o que há por trás do rompimento do relacionamento da mãe dessa menina com o irmão dela, que é o tio, né. Houve um momento ali da vida deles que eles se afastaram, eles eram filhos de militares. Então, eles passaram a infância e a adolescência inteira viajando de base em base, de acordo com a transferência do pai. Então, eles eram muito apegados, porque eles não tinham muitos amigos. Isso, o pai da protagonista e o irmão dela, né, que é o tio, que ela tem essa ligação muito forte. Então, tudo aí tá entrelaçado em questões de família, entre diferenças de irmãos. Aqui, ela e a irmã também são bastante diferentes, apesar de terem sido muito amigas até um determinado ponto. Então, nas duas gerações da família tem essa discussão do rompimento, da amizade em determinada idade. Tô com bastante expectativa pro final dessa história. Espero que o desfecho seja positivo, porque eu tô gostando bastante desse livro. E aí, eu conto pra vocês, na semana 92 também, como é que foi o final dele. Bom, gente, então, essa semana teve dois livros, o Suplício de Angélica e Diga aos Lobos que Estou em Casa. Eu não finalizei nenhuma leitura, mas o saldo total é muito positivo. Eu li 225 páginas nessa semana. Não teve leitura finalizada, mas teve apenas um dia sem leitura. Então, espero, né, que não passe muito disso. Eu sei que esse final de ano, volta e meia, tem alguns dias de correria. Então, pode ser que role aí um ou dois dias sem leitura na semana, mas eu não quero passar muito mais disso. E em comparação com a semana 90, eu li mais 121 páginas. Então, foi um aspecto geral bem positivo. Como eu disse, antes de anotar tudo aqui e sentar pra gravar, eu tinha a impressão que essa semana não tinha sido tão legal. No caso, a semana 91, né, porque ela já terminou lá no dia 30 de outubro. A gente já tá na metade da semana 92, no caso eu, né, e vocês que acompanham aí do outro lado também. Comenta aí o que que tu leu nesses últimos dias, o que que tu pretende ler agora durante novembro. Comenta também se vocês querem ver uma meta aí pros últimos dois meses do ano dos livros que estão em andamento, um pouquinho parados, e que eu quero terminar até dezembro de 2017. É isso então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.